O Alô Lima de Carvalho Agradecendo mais uma vez aos apresentadores do Aferro do Flamengo Que dão essa preferência aos nossos atletas Muito obrigado moçada Aí o Sérgio Luiz Oliveira Aí garoto, vamos Daniel Daniel Perius Aí a passagem do Sérgio Vasconcelos Eu conheço o rapaz dela toda Só vê de novo, eu conheço quem é todo mundo aí Aí o Diogo Pioca de Araújo Olha a Sandra Soldan aí A primeira mulher a sair da água Ela já completou a natação A ex-atleta de natação, Sandra Soldan A atleta com duas Olimpíadas Em seu currículo Que nos dá a honra e o privilégio De estar aqui competindo Doutora Dá um sorriso pra máquina aí, Sabrina Dá um sorriso pra foto aí Doutora Sandra Tá ainda água Nada ali A gente tem que dar sorriso ainda Brincadeira, né? Valeu Tchau, tchau